Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Caixa Mel, volume 2, ao vivo Já se for civil, gostou do civil Vamo nessa Caixa Mel Não é nada mal o que você fez, o que você chupou Você virou freguês, não é nada mal o que você fez, o que você chupou Você virou freguês, já chupou civil, gostou do civil Já chupou civil, gostou do civil É uma bala, é uma bala, quem promou não vai esquecer É gostosa, na boca vai derreter É uma bala, é uma bala, quem promou não vai esquecer É gostosa, na boca vai derreter Já chupou civil, gostou do civil Já chupou civil, gostou do civil O rapaz perto da moça Embriagado de desejo Ele estava se babando quando viu Olha só, escute aí, ó O cheiro de civil Já chupou civil, gostou do civil Já chupou civil, gostou do civil Vamos nessa aí É meu cumpade, você se enganou, hein Civil, ó É uma bala, é uma bala E você só encontra aqui no forró caçanel Já chupou civil, gostou do civil Já chupou civil, gostou do civil É uma bala, é uma bala, quem promou não vai esquecer É gostosa, na boca vai derreter É uma bala, é uma bala, quem promou não vai esquecer É gostosa, na boca vai derreter Já chupou civil, gostou do civil Já chupou civil, gostou do civil O rapaz perto da moça Embriagado de desejo Ele estava se babando quando viu Olha só, escute aí, ó O cheiro de civil Já chupou civil, gostou do civil Já chupou civil, gostou do civil Vamos nessa aí E aí, chupou toda Toda Chupou toda Toda Diga E aí, chupou toda Toda Chupou toda 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 Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o rango no céu da sua boca Eu vou enfiar o rango no céu da sua boca Canta comigo aí! Chupou toda 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 Chupou toda 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 Eu quero beijar a sua boca louca Diga aí! Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o rango no céu da sua boca Eu vou enfiar o rango no céu da sua boca Vamos aí, ó Chupou toda 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 Chupou toda 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 Chupou toda 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 Chupou toda 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 Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra, subindo, subindo, subindo Quebra, simbola, requebra neném Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra, subindo, subindo, subindo Quebra, simbola, 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 simbola Caixa Melo, voo 1 e 2 Ao vivo Ninguém vai ficar parado Quando o caixa mel tocar Vai mexendo as cadeiras O sancho ando, levanta a poeira A safona vai chorar E aí? E você, no forro me enlouquece Quando o bar me entristece Eu não paro de suar Seu corpo Desce, desce, desce até o chão Quem tá vendo até esquece Se é forro ou se é baião E vi você, no forro me enlouquece Quando o bar me entristece Eu não paro de suar Seu corpo Desce, desce, desce até o chão Quem tá vendo até esquece Se é forro, quebra tudo aí galera Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra subindo, subindo, subindo Quebra simbola, requebra neném Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra subindo, subindo, subindo Quebra subola, requebra neném Aí neném Pode ser daqui no caninho do papai E me desce, e me desce E me desce, é o som do forro CaixaBel Ao vivo Ninguém vai ficar parado Ao vivo Quando o CaixaBel tocar Vai mexendo as cadeiras E me desce, e me desce, e me desce, e me desce Desce, desce, desce até o chão Quem tá vendo até esquece Se é forro, segura na cozinha Vai ficar legal Vai galera Vamos todo mundo agora Dançar o quebra neném do forro CaixaBel Que é pra ficar gostoso e na moral Vamos assim, bota a mão nas cadeiras E vem com a gente assim, vai Quebra neném E aí? Quebra descendo Quebra subindo, subindo Quebra simbola, requebra Quebra neném Quebra descendo Quebra subindo Quebra simbola Simbola, simbola, simbola Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra subindo, subindo, subindo Quebra simbola, requebra neném Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra subindo, subindo, subindo Quebra simbola, requebra neném O telhado da minha casa Parece até brincadeira Se sobe eu fico molhado Todo lado tem goteira Dá um trovão e apaga tudo A mulher acende as velas Ela deita do meu lado E ela é vara E vara nela a noite inteira A malvada da goteira A malvada da goteira É vara nela a noite inteira A malvada da goteira A malvada da goteira É vara nela a noite inteira Eita goteira malvada, hein? É lavada com força sim, meu irmão Mas só aqui no forró Cachabel Cachabel, volume 2, ao vivo O telhado da minha casa Parece até brincadeira Se sobe eu fico molhado Todo lado tem goteira Dá um trovão e apaga tudo A mulher acende as velas Ela deita do meu lado E a vara, e a vara Vara nela a noite inteira Canta aí! A malvada da goteira A malvada da goteira É vara nela Ai, vara nela A malvada da goteira A malvada da goteira É vara nela a noite inteira E a vara nela a noite inteira A malvada da goteira A malvada da goteira É vara nela a noite inteira Vara nela a noite inteira A malvada da goteira A malvada da goteira É vara nela a noite inteira Foi numa festa Por rosto do Zé Nego velho Você tinha que ver Caça, mel, porra, junto Tocava a broma toda animada Botando pra ferver Uma gatinha com uma saia amarela Leve pra cima das camelas Doçando pra valer E o vento sobra a vela Pra cima a saia dessa menina Doçando tudo a ver Canta aí! Ai, vai pra cima a saia Sou a menina Me deixa pra ver Joga pra cima essa saia amarela Que eu estou parando nela Faz o meu sonho em ferver Ai, vai pra cima a saia Sou a menina Me deixa pra ver Joga pra cima essa saia amarela Que eu estou parando nela Faz o meu sangue em ferver Porro, caça, mel, ao vivo! Foi numa festa do rosto do Zé Nego velho Você tinha que ver Caça, mel, porra, junto Tocava a broma toda animada Botando pra ferver Uma gatinha com uma saia amarela Vem pra cima das canelas Deixando pra valer E o vento sobra a vela pra cima Deixando pra vocês! Joga pra cima essa saia amarela Que eu estou parando nela Faz o meu sangue em ferver Faz o meu sangue em ferver Caça, mel, caça, mel! Caça, mel, volume 2, ao vivo Vamos assim pra ficar gostoso! Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero Na verdade eu quero estar Na verdade eu quero estar Preso nos seus braços Te amando Preso nos seus braços Vem dançar, vem fazer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Só vai dar, 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 só vai dar em você Amor Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca O toque dos teus lábios não sai da minha cabeça Esse beijo com que sonho quando a brisa me refresca Que me leva até o céu e a terra me regressa Minha alma reza e reza, mas sei que não tenho cura A lembrança do seu beijo, canta pra mim, galera! Sim, 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 esse amor é para o amor Você é minha prometida, eu vou me dar pra todo mundo E aí? Sim, 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 esse amor é para o amor Você é minha prometida, eu vou me dar pra todo mundo Você é minha prometida, a menina dos meus olhos Quem me adossa a vida, quem afugita meus medos A mais linda das mulheres, a mais bela dentre as cores A fortuna que eu espero, solta a voz aí! Sim, 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 esse amor é para o amor Você é minha prometida, eu vou me dar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é para o amor Você é minha competição Cacabela, por um, dois, ao vivo E que digam nos jornais que eu te quero de verdade Nas rádios da novela e em toda parte da cidade Vai estar no outdoor como você não há nenhuma Que digam em toda a China Que digam até na lua Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Corinaba todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Corinaba todo mundo Guararei, Guararei E aí? Guararei, Guararei Tchau, tchau, tchau Guararei, Guararei Guararei, Guararei, Guararei Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Corinaba todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Quem gostou dá um gritinho E aí galera, vamos curtir agora a neguinha do Forró Caçalé Vamos lá Vamos arraxando Conta bem, ó Pedi um beijo a ela, ela me deu um tapa Pentei água de cheiro e ainda paguei uma garaja Diga aí Pentei água de cheiro e ainda paguei uma garaja Tudo que ela pede eu dou de colher Pentei água de cheiro e sou o homem dela, ela é minha mulher Vamos lá galera Assim já é demais Eu não posso brincar sem a nega Assim já é demais Eu não posso brincar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama, faz drama na cama E me deixa suado Assim já é demais Eu não posso brincar sem a nega Assim já é demais Eu não posso brincar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama, faz drama na cama E me deixa suado Comprei uma variante e a nega vendeu Pentei água de cheiro e a nega vendeu Eu não posso brincar sem a nega Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Ela me bate, xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado É meu compadre Eu quero ouvir o gritinho da galera Forró Caçabel No balanço do Caçabel No balanço do Caçabel quero ver você mexer No balanço do Caçabel quero ver você mexer E a mulherada tá dançando, tá dançando pra valer Rapaziada na tessura tá gostoso pra danar Senhor todo da casa eu cheguei agora Mas se não tem forró eu já vou-me embora Senhor todo da casa eu cheguei agora Mas se não tem forró eu já vou-me embora Eu arroço a nega em cima e a nega me arroço embaixo Mas eu arroço a nega em cima e a nega me arroço embaixo Eu arroço a nega em cima e a nega me arroço embaixo Eu arroço a nega em cima e a nega me arroço embaixo Forró do bom é aqui ó Caçabel Votor 2 Vamos cantar com a gente assim no gostoso No balanço do Caçabel quero ver você mexer No balanço do Caçabel quero ver você mexer E a mulherada tá dançando, tá dançando pra valer Rapaziada na tessura tá gostoso pra danar Senhor todo da casa eu cheguei agora Mas se não tem forró eu já vou-me embora Senhor todo da casa eu cheguei agora Mas se não tem forró eu já vou-me embora Eu arroço a nega em cima e a nega me arroço embaixo Eu arroço a nega em cima e a nega me arroço embaixo Mas eu arroço a nega em cima e a nega me arroço embaixo Senhor todo da casa eu cheguei agora Mas se não tem forró eu já vou-me embora Mas se não tem forró eu já vou-me embora Mas se não tem forró eu já vou-me embora Bate na bomba aí, tchau, tchau Uou, uou Sucesso do Corroque, chame aí, galera Vem com a gente Não, não sei, não, não Se o seu coração Não, não sei, não, não Se o seu coração É meu ou não Se o seu coração Canta pra mim Nos teus olhos E aí Eu sonhava Ver o pôr do sol Mas você fingiu Foi longe demais, meu bem Me fez perder a cabeça Meu amor Canta aí Meu amor Oh, 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 oh Oh, meu amor Vamos nessa, sanfoneiro Puxa o fone, menino Isso é Cachamel, galera A dose brasileira de forró Eu jurei um amor de verdade Te amar para sempre Uma história de um sonhador Olhando as estrelas Te esquecer De esquecer Impossível demais Não dá pra esconder Estou só Tão fugaz Como a noite Minha companheira Nos teus olhos Eu sonhava Ver o pôr do sol Mas você fingiu Foi longe demais, meu bem Me fez perder a cabeça Canta aí Meu amor Oh, meu amor Meu amor Oh, meu amor Estou só Tão fugaz Como a noite Minha companheira Te esquecer Impossível demais Não dá pra esconder Nos teus olhos Eu sonhava O quê? Meu amor Mas você fingiu Foi longe demais, meu bem Me fez perder a cabeça Meu amor Oh, meu amor Tá lindo Meu amor Oh, meu amor Cachabel Cachabel Volume 2 Ao vivo Nos teus olhos Nos teus olhos Eu sonhava Ver o pôr do sol Mas você fingiu Mas você fingiu Foi longe demais, meu bem Me fez perder a cabeça Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Sucesso do forró Cachabel Sucesso do forró Cachabel Eu sou sua vida Eu sou sua mina de pepita Vem, menina, menina Eu sou aquele que faz vida Que ama a lua e ama o mar Eu sou seu chamego Eu sou seu chamego Sou apego Vem, a nega Vem bailar Nessa levada de romance Nosso lance Tem que começar Começa tudo por aí Começa tudo por aí Começa tudo por aí Beijinho E a mão boba Oba, oba Oba, oba Ai Começa tudo por aí Deiguinho Começa tudo por aí Beijinhos E a mão boba Oba, oba Oba, oba Oba Vamos lá Para não, para não, para não Para não, para não, para não Quero ouvir Táxi com táxi com treleleleIS Ale, ale, ale Alegra o meu coração Táxi com táxi com treleleleIS Ale, ale, ale Alegra o meu coração É com você, Alessandre! Deixa comigo, Lelo, pra vir! Caixa Péu, volume 2, ao vivo Vamos assim, seu foneiro! Luz brilhou o meu caminho, segurei em suas mãos Direção, coração me levou para algum lugar Que eu não conhecia Trouxe paz, harmonia Acabou com a dor Me levou para um lugar desejado Chamado amor Amor Canta aí! Simbora, simbora que a gente se adora Simbora, simbora verdade amor Essa é a hora Simbora, que o meu maior prazer está na sua Simbora, tô louco pra curtir sua pele nua É forró, Caixa Péu, ao vivo! Caixa Péu, volume 2, ao vivo Luz brilhou o meu caminho, segurei em suas mãos Direção, coração me levou para algum lugar Que eu não conhecia Que eu não conhecia Trouxe paz, harmonia Acabou com a dor Me levou para um lugar desejado Chamado amor Agora é o seguinte Agora é o seguinte, solta a voz e canta aí Pra ficar legal Simbora, simbora que a gente se adora Simbora, simbora que a gente se adora Simbora, simbora que o meu maior prazer está na sua Simbora, tô louco pra curtir sua pele nua Simbora, simbora que o meu maior prazer está na sua Simbora, tô louco pra curtir sua pele nua Caixa Péu, volume 2, ao vivo Eu passo o dia todo pensando em você menina Não sei da minha vida o que vou fazer, não, não A noite acordado eu estava só Saudade amargava que nem xiló Feche os olhos e seu rosto vem na minha frente Coração dispara de repente Não vá, não vá, minha vida sem você não dá, não dá Não vá, não vá, minha vida sem você não dá, não dá E levo a minha vida pensando em você Ah, nós dois a beira-mar fazendo amor Diga aí! Nós dois a beira-mar fazendo amor Eu passo o dia todo pensando em você menina Não sei da minha vida o que vou fazer, não, não A noite acordado eu estava só Saudade amargava que nem xiló Feche os olhos e seu rosto vem na minha frente Coração dispara de repente Vamos lá, galera! Não há, não há Minha vida sem você não dá, não dá Não há, não há Minha vida sem você não dá, não dá Ah, ah, yeah E levo a minha vida pensando em você Ah, ah, oh Nós dois a beira-mar fazendo amor Ah, ah, yeah E levo a minha vida pensando em você Ah, ah, oh Nós dois a beira-mar fazendo amor Oh, oh, oh Satana Oh, oh, oh Nós dois a beira-mar fazendo amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nós dois a beira-mar fazendo amor Arrançando amor Quem gostou dá um gritão Recaixa meu mar aí, meu irmão A dança brasileira de forró Eu ainda vou te levar pra outro lugar Além do sol do mar Onde eu possa te ver Te amar E o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe Tanto Quanto o céu do mar Quero ter você mais perto Certo Pronto, solta a voz e canta E o céu do mar E o navio E o navio Além do sol do mar Onde eu possa te ver Te amar E o tempo vai ser maior Quero ter o teu Olha o banho Tanto Tanto Trago e feio de sol Quero ter você mais Perto Pronto pra te amar Vai! E o navio Vou te botar a mãozinha pra cima E bater com a roupa Fica gostoso CaixaBel Voluntro 2 Ao vivo A dança brasileira de forró E o navio Vou te levar Pra outro lugar Além do sol do mar Onde eu possa te ver Te amar E o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe Tanto Quanto o céu do mar Quero ter você Você vem mais perto Certo Pronto pra te amar Vai! E o navio Vou te levar Além do sol do mar Onde eu possa te ver Te amar E o tempo vai ser maior E o navio Vou te levar Pra outro lugar Além do mar E do mar Onde eu possa te ver Te amar E o tempo vai ser maior E o tempo vai ser maior Só pra swingueira rir CaixaBel Voluntro 2 Ao vivo A minha sorte grande Foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção Ganhar seu coração Pra ser feliz Feliz a vida inteira É lindo teu sorriso Brilho dos seus olhos Meu anjo Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jazmim Chegou no meu espaço Montando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou, me no compasso Sai do chão, joga a bola em cima e canta Boeira 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 Levantou Levantou Boeira Simba Joga o swing Que delícia Que delícia CaixaBel A minha sorte grande Foi você cair do céu Minha paixão Verdadeira Viver a emoção Ganhar seu coração Pra ser feliz Feliz a vida inteira É lindo teu sorriso Brilho dos seus olhos Meu anjo Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jazmim Chegou no meu espaço Montando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou, me no compasso E a galera sai do chão e canta Poeira Boeira Boeira E levantou E levantou E levantou Boeira Boeira E bota a mãozinha lá em cima Vai, batendo na palma da mão Tchau, tchau, tchau Chegou no meu espaço Boeira 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 Boeira, levantou e levantou Boeira, se embora aí Caixamel Boeira, levantou e levantou Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinhas que chegou para ficar Bates palmas duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinhas que chegou para ficar Bates palmas duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bates palmas, essa bundinha Bates palmas, essa bundinha Bates palmas, essa bundinha Faz money, ela Bates palmas, essa bundinha Bates palmas, essa bundinha Bates palmas, essa bundinha Faz money, ela Bate palma, mexa a bundinha Faça mão de vela aí Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Faça mão de vela! Segura o touro pelo rabo! Toda vez que seu namorado sai E ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde mora Todo mundo já comenta Essa gatinha é uma pimenta Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz Ela quer muito mais E o seu namorado Quando passa na sua A galera grita Do meio da rua Olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Da chapéu ao vivo Agora cante o comigo aí Olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Ela sai com todo mundo Olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Será que hoje aí Eu levo uma patricinha Vamos lá pra casa Hein? Quando ela chegar A cita multidão E a galera se rende no salão Admirando seu jeito de dançar Dança do sol Tá rebolando sem parar Quando ela chegar A cita multidão E a galera se rende no salão Admirando seu jeito de dançar Dança do sol Tá rebolando sem parar E eu de longe olhando O jeito dela Será que eu tenho a ciência Pra falar com ela A timidez não deixe-me encostar Será menos que eu vou chamar A patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Vem pro caixão Não se balançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar Vem pro caixão Não se balançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Agora é o seguinte Canta a maninha assim Vai Mãozinha lá em cima Tcha 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 Não deixe a galera perceber Se ela der não fora em você Cadê o gritinho da galera? Leve este show para a sua cidade 273763 1143 1143